O crescimento da AIDS, o aumento da violência e a escalada das drogas castigam a juventude. A deterioração econômica exacerba o clima de desesperança. A percepção da falência do Estado em áreas essenciais como educação, saúde, segurança e transporte gera muita frustração. Para muitos jovens, os anos da adolescência serão os mais perigosos da vida. Desemprego, gravidez precoce, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e drogas compõem a trágica equação que ameaça destruir o sonho juvenil e escancarar as portas para uma explosão de violência. Além disso, a juventude não foi preparada para a adversidade e a delinquência é a manifestação visível da depressão. As análises em políticas públicas esgrimem inúmeros argumentos. Fala-se de tudo, menos da crise da família. Mas o nó está aí. Se não tivermos a firmeza de desatá-lo, assistiremos acovardados e paralisados a uma espiral de violência sem precedentes. O pragmatismo e a irresponsabilidade de alguns setores do mundo do entretenimento estão na outra ponta do problema. A era do mundo do espetáculo, medida pelas oscilações do Ibope, tem na violência uma de suas alavancas. A transgressão passou a ser a diversão mais rotineira de todas. A valorização do sucesso sem limites éticos, a apresentação de desvios comportamentais no clima de normalidade e a consagração da impunidade, tem colaborado para o aparecimento de mauricinhos e de patricinhas do crime. É preciso ir às causas profundas da delinquência. Ou encaramos tudo isso com coragem, ou seremos tragados por uma onda de violência irreversível, jamais vista na história da humanidade. Perdeu-se o amor ao próximo. Valores intrinsecamente ligados aos bons costumes estão sendo deixados de lado. E tudo por conta da falência do núcleo familiar. Impossível dissociar a derrocada da sociedade contemporânea, que se mostrem capaz de formar bons cidadãos, à falta de uma família verdadeiramente cristã, dotada de princípios éticos e morais. O exemplo dos pais é ferramenta imprescindível na formação do caráter de uma pessoa.